Doutor Chistos, o que? Ele não tá bem? Não. Ele finge que tá tudo bem, mas eu já o conheço. Percebo no olhar, no jeito dele andar, que ele não tá bem. Eu queria muito saber o que tá acontecendo, mas... acho que eu não tenho condições de ajudar ninguém. Vocês têm tanta afinidade, eu pensei que talvez você pudesse perguntar alguma coisa. Com licença, dona Magdalena, a sua vitamina. Olha, o seu café já tá pronto, mas eu só posso servir lá embaixo, que é a ordem do Doutor Chistos. Que está ansioso pra te ver. Claro, claro, então. Não vamos deixar o Doutor Chistos esperando mais nenhum minuto, não é? Eu queria pedir desculpas, eu acho que eu fui um pouco abusada naquela história do charuto, só não me desculpe. Olha, se tiver mesmo vontade de fumar, pode fumar, que eu vou abrindo as janelas e vou abanando aquela fumaceira toda pra fora, tá bom? Não imagina, Quitéria, que isso? Muitas pessoas não suportam o cheiro de fumaça, de cigarro, de charuto, você não precisa se desculpar, é claro. Obrigada, senso. Bom, Magdalena, se cuida e já sabe, quando precisar, tá? Tchau. Doutor Chistos, como vai? Feliz pela sua visita, embora não tenha sido pra mim. Imagina, imagina se eu ia cometer a gafo de vir até aqui e não trocar ao menos duas palavrinhas com o dono da casa? É sempre um grande prazer, Regina. Vamos até o meu escritório, Quitéria vai nos servir um café lá, depois podemos tomar um licor. Quem sabe até não aceitaria um charuto. Pois é, uma proposta maravilhosa, Doutor Chistos, obrigada. E aí, tua patroa tá em casa? Qual das patroas? Espertinha você, Rita. Será que você é espertinha pra outras coisas também? Horácio, você me conhece e eu nunca te dei essa intimidade. É verdade, a gente se conhece pouco, infelizmente, né? Eu adoraria poder te conhecer melhor. Quem sabe numa outra oportunidade, né? Agora chama lá tua patroa, ela quer falar com ela. Ah, chama logo, pô. Dá uma bomba pra ela. Uma bomba capaz de explodir a qualquer momento. Vai, vai! Obrigada. Aceitaria um desses? Ah, se o senhor não se importar, eu vou aceitar só o licor. Então, vamos ao licor. É, o senhor é gentil como de hábito, mas... Mas eu estou notando uma sombra em seu rosto, Doutor Chistos. O senhor não está bem. Eu posso lhe assegurar que a impressão sua, Doutor Chistos... Estou ótima. Não adianta disfarçar, eu estou começando a conhecer o senhor, sabia? Dá pra notar no seu olhar, no jeito de caminhar, que tem alguma coisa que está lhe perturbando. Por favor, confie em mim. Vamos, Doutor Chistos, me conte o que está acontecendo. A senhora é uma mulher muito sensível e muito perspicaz. Eu agradeço muito o seu interesse. Mas? Mas eu não creio que devo aborrecê-la com meus problemas. A senhora está aqui nesta cidade, passando umas férias. Não é justo que se aborreça com assuntos tão desagradáveis. Mas eu sou sua amiga, Doutor Chistos. Ora, entre amigos não deve haver esse tipo de cerimônia, por favor. Bom, agora o que o senhor disse, então, em assuntos desagradáveis, me deixa ainda mais aflita. Mas quem sabe eu não possa fazer alguma coisa pra ajudar? Infelizmente, a senhora não pode fazer nada pra ajudar, Doutor Luísa. Olha, eu estou sendo vítima de uma chantagem sórdida e eu acredito. Não, 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 realmente, eu acho que não deu falar sobre esse assunto com a senhora. Vai ver que eu sou a pessoa ideal pra ouvi-la. Se não quiser falar sobre essa chantagem com a amiga, Fale com a profissional, Doutor Chistos. Detetive?